DJ Braga DJ Braga Boa Score Ai ai caranya Tama-tama pau Tama-tama pau Ai caranya Tama-tama pau Vai no Toma Toma, vai no Toma Toma Ela tá muito louca, de lança e baca Tá doida, passa e perder Chega no baile, ela fica embrasada Hoje ela quer se envolver Vai na cidade, vai na cidade Descendo, vai subindo, vai subindo O cara dança e vai molhando o movimento Desce e hoje que a tralca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga pra mim, presta atenção Vala via, você fala ativa no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ai caralho Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai no Toma Toma, vai no Toma Toma Vai no Toma Toma Vai no Toma Toma, vai no Toma Toma Vai no Toma Toma Ai caralho Vai no Toma 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 Vai no Toma 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 Vai no Toma 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 Tom